Olá, crianças! Boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que vocês estão assistindo a esse vídeo, tá? Com a Ana. Como é que vocês estão? Como foi a atividade ontem? Foi tudo joinha? Isso! Vamos começar a nossa atividade hoje orando. Vamos lá, fechando os olhinhos, por favor, tá? Porque ela vai começar, tá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Nos livras do mal. Amém! Amém, crianças? Vamos lá. A nossa atividade hoje é no livro de matemática. Este aqui, ó. Matemática, tá certo? Vocês vão pegar ele aí e vão abrir na página 75, que é o numeral 12, tá certo? Tem uma musiquinha aqui que vocês já conhecem, tá? Só que a que vocês conhecem vai até o 10. E essa versão aqui vai até o 20. Tá certo? Vamos lá. É assim, ó. Mariana conta 12. Mariana conta 12. E assim vai. Tá certo? Aqui nós temos o numeral 12, tá? O 1 representa a dezena, que são 10. Tá aqui, ó. O numeral 10. E o 2 representa a unidade. Juntando os dois, forma o numeral 12. Tá certo? Já na página 76, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão levar Mariana, tá certo? Até a casinha dela. Mas pintando só o 10, o 11 e o 12, que estão nas pedrinhas aqui. Vocês vão ter que procurar. Tá certo? O numeral 10, 11 e 12. Ok, gente? No caderno de matemática que está aí com vocês, na casinha de vocês, vocês vão fazer o seguinte. Com a ajuda da mamãe, tá? A mamãe vai fazer aí pra Tiana, por favor. O nome da escola e a data de hoje, tá certo? Hoje são 4 de agosto de 2020. Ok, gente? Aí vocês vão escrever vários numerais 12, tá certo? De todas as cores. Azul, amarelo, laranja, verde, preto, marrom, rosa. Tá certo? Muitos numerais 12. Ok, gente? Agora, Tiana vai se despedir de vocês, tá certo? Deixando um beijão aqui, ó. Bem grandão. Tiana tá morrendo de saudade de vocês. Tá certo? Um cheiro. E até amanhã, gente. Tchau!